Primeira jornada, o mercado e o café carbono acontece aqui em promoção da Montser nesse conjunto de compartilhamento de conhecimentos encontramos o grupo Net Zero, que é um grupo que está aqui no Brasil com uma ideia inovadora onde o Brasil também tem grande participação nisso está aqui comigo Pedro Figueiredo, que é o diretor técnico do grupo no Brasil e o cofundador, o Olive Renaud, que está aqui também para poder compartilhar com a gente essa ideia inovadora que eu queria que você falasse primeiro um pouquinho do grupo Net Zero Ok, então, a Net Zero foi fundada na França, através de alguns cofundadores entre eles o Olivier, o pai dele o Axel Renaud, o Aimé, que é um cofundador também da África e o Josué, Josué, João Josué, que é um climatologista famoso Bom, quando iniciou a Net Zero, eles me convidaram para poder participar como diretor técnico eu aceitei prontamente, porque a causa é muito bonita, a gente vai falar sobre isso mais à frente então, hoje, por que o Brasil é importante nisso? Eu e um colega também brasileiro, de nome Oswani, nós somos responsáveis para o desenvolvimento da tecnologia e trouxemos esse investimento aqui para o Brasil, já iniciamos em Minas Gerais, Lajinha e estamos vindo aqui para o Cerrado para tentar também implementar o nosso processo Está na melhor região para isso, te garanto Gente, quando a gente fala de ideia inovadora e tem tudo a ver com esse evento que é uma palavra muito nova para mim que sou leiga, acredito que para muitas pessoas porque a gente não sabe, eu acho que nem que existe, né Pedro? Vamos falar então do biochar, o que é isso e o que ele pode trazer de benefícios e auxiliar nesse processo do carbono neutro A Net Zero utiliza da produção do biochar para o sequestro CO2 da atmosfera Então esse é o grande objetivo E o outro objetivo seria melhorar a qualidade de vida das pessoas no campo através da melhoria da produtividade da agricultura e também para levar uma energia elétrica barata e limpa para os produtores Bom, esse é o objetivo da Net Zero O que é o biochar? Bom, eu vou fazer um resumo bem rápido, né Na realidade, o biochar nasceu através da terra preta que existe na Amazônia e os pesquisadores viram nessa terra preta um potencial muito grande de aumento de produtividade de qualquer tipo de lavoura E ao observar esse solo, verificou-se que se tratava de um carvão Um carvão que se estabilizava no solo por centenas de anos Então ao estudar esse produto, verificou-se que realmente ele tem um efeito impressionante na produtividade das lavouras Além disso, o biochar tem algumas propriedades fisico-químicas que ele ajuda sobremaneira a retenção da água no solo retenção de nutrientes E uma redução significativa do que a gente tem procurado hoje, né Por conta de tudo que vem ocorrendo aí sobre fertilizante, né Eu acho que não carece que está explicando sobre isso Então a redução do fertilizante traz um ganho substancial para a natureza também E esse biochar, ele tem a capacidade de reduzir em até 30% o uso de fertilizante na produção de qualquer tipo de cultura Por que café? Porque a gente iniciou na África, em Camarões Já temos uma planta produzindo biochar através da casca de café E como eu sou brasileiro, o Oswane também é brasileiro A gente sente que aqui o desenvolvimento da agricultura é muito alto, né Somos os melhores do mundo E a gente entende que aqui a gente tem uma oportunidade muito grande de desenvolver Tanto o projeto e acelerar e escalar a produção do biochar E por consequência, está sequestrando mais e mais CO2 Melhorando a vida do mundo e das pessoas Pedro, e como que seria esse processo da utilização do biochar para o produtor? Eu quero entrar com vocês nesse projeto Para que a minha fazenda possa realmente sequestrar esse carbono da maneira correta Como que ele começaria esse processo? Bom, como você pode notar, nós somos mineiros, né E a coisa sempre é difícil de estar convertendo as pessoas Inclusive o evento aqui fala muito disso, né Das pessoas começarem a olhar de uma maneira diferente De como fazer agricultura no mundo e no país E nós temos a oportunidade única de estar fazendo isso Porque hoje o Brasil, com o avanço da implantação de plantas, né Desse processo aqui pela Net Zero Talvez seja o país Talvez não, é o país Onde nós vamos conseguir produzir biochar em alta escala Então, os produtores aqui do Brasil terão a possibilidade de ter contato com um dos melhores produtos do mundo Para sustentabilidade e também para poder aumentar a produtividade, como já havia dito Então, como que o produtor participa? Bom, a Net Zero tem procurado as cooperativas Que a gente entende que o cooperativismo no Brasil é muito forte E tem trazido excelentes benefícios para o agricultor Eu imputo muito o que tem acontecido no Brasil A existência do cooperativismo Então, quero aqui também já deixar os parabéns As cooperativas aqui do evento Vou destacar aqui a Montser Que tem tido uma visão bem inovadora De estar nos recebendo e tentando implementar essa questão do biochar na região Então, eu imagino o seguinte Como o produtor pode entrar nesse programa? Procurando a Montser Entendendo como que funciona Eles já tem todas as informações Para que eles se inteirem Tanto da qualidade do trabalho com o biochar E quais são os procedimentos E quais são as vantagens para o produtor Na utilização do biochar Ele entendendo essas vantagens E com a cooperativa Para nos dar legitimidade na região A gente entende que o processo é muito rápido É só realmente procurar a Montser E, obviamente, nós estamos aqui abertos Sempre com a Montser Para estar dirimindo qualquer tipo de dúvida Que eles tiverem em relação ao programa Quando a gente fala Desse processo de mudança Dos desafios O investimento que vai ser feito É acessível para que ele veja Esse benefício logo? Todo investimento De maquinário Que você chama aqui De toda infraestrutura para a produção do biochar É financiado pela Net Zero Nós buscamos a palha do produtor No seu quintal Ele também não tem nenhum tipo de gasto Com relação a isso Nós protegemos a palha dele também Na fábrica E, no caso aqui Da Montser A gente vai propor Uma quantidade Que a gente vai devolver para o produtor Sem que haja custo nenhum para ele Mas, obviamente, nós temos que fazer com que o programa ande Então, para que o programa ande A gente tem que ter um certo retorno também financeiro É a via de mão dupla É a via de mão dupla Então, uma parte A gente vende ao produtor Para que ele utilize O grande Uma das grandes vantagens Dessa questão do nosso modelo É que ele vai fazer isso De uma maneira muito Gradativa Então, ele não precisa de mudar Sobremaneira Tipo Agora eu vou mudar Agora veio o biochar Nós vamos mudar tudo Não é isso Ele vai continuar a vida dele E, com calma, a gente vai mudando E cobrindo A superfície Da área dele Paulatinamente E, à medida que ele vai vendo O ganho Ele vai acelerar ou não esse processo Vai ser natural Bem, eu estou muito feliz de estar no Brasil Muito feliz de estar neste evento Onde estamos falando A neutralidade de carbono Para o café Porque isso é exatamente O que o Nesero faz Nós ajudamos a decarbonizar As cadeias de valor No sector agrícola Então, eu estou muito feliz de estar aqui O Brasil é, claro, Um dos maiores países do mundo Para a agricultura O que ele está falando é o seguinte Que ele está muito feliz de estar aqui Mesmo Eu percebo isso De todo momento É perceptível Ele está muito contente De ver o que ele está vendo Na agricultura Tem uma visão diferente do Brasil Lá fora Ele está vendo outra realidade E esse evento É um evento Que fala muito Sobre o objetivo da NETZERO Ou seja, tem tudo a ver Com a NETZERO E ele realmente está muito Contente e orgulhoso De estar aqui hoje Participando disso tudo Então, eu acho Primeiro de tudo É muito importante Que coletivamente No mundo Nós mudamos A produção agrícola mais sustentável A agricultura Então, ele falou que Não é só Em um lugar só Mas é muito importante Que em todo o mundo Se mude A mentalidade Em relação ao agricultor De se transformar Em um processo Sustentável Agora Como eu estava dizendo O Brasil É um dos maiores Para a agricultura E, por isso, é muito importante Que o Brasil Se transformar Gradualmente A agricultura sustentável Obviamente Como o Brasil É um dos maiores Se não o maior País Da agricultura No mundo É Mais do que Importante De estar começando Todo esse processo E que aqui no Brasil Sirva de exemplo Vamos dizer assim Para o resto do mundo E tem um monte de interesse Do mercado E dos consumidores Para mais Sustentável Productions E então Se você Transition Para a agricultura Você pode Producer Maior Qualidade E Maior Valu Productions Para Você pode Ter mais Dinheiro E Sustentável Essa demanda Que Sustentável Para Sustentável Resumindo Ele disse O seguinte Que o mercado A cada dia Mais Está interessado Em consumir Produtos Sustentáveis Consciente Quanto mais O Brasil Se desenvolver Nesse 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 Modo De produção É Óbvio Que Ele vai conseguir Valores Maiores No mercado Externo E com isso Ele vai ter Um ganho Maior E a sustentabilidade Não só Na parte Emenda Mas a sustentabilidade Econômica Também